Malta do Aço, como é que é? Bem-vindos a mais um vídeo. Muitos de vocês me perguntam nos comentários uma maneira mais low cost de silenciar os escapos ruidosos. Ora, a melhor maneira, para mim, é comprar um escape daqueles que eu me meti no look-up, ou aquele escape com O9 para o ruído, ou uma válvula cut-out como eu tenho no Honda. Mas, isso é mais caro. Não há dúvidas que é bastante mais caro. E muitos de vocês já têm um escape ruidoso e querem só silenciá-lo. Aproveitei que tenho aqui a minha panela do meio do cup. Vai servir como se fosse final. Vai dar para usar a mesmo chance. E vou-vos mostrar o que é que eles me mandaram aqui para silenciar os escapos. Tenho aqui um silenciador de escape. Este é um silenciador de 60mm, que é a medida desta panela. Diz-te agora tem que ir esta porca, correto? A gente desaperta a porca enfiamos aqui estão a perceber? Com calma fazemos aqui um furozinho na distância da porca e a parafusamos para isto ficar, para não andar assim a bandear, para ficar fixo. Vocês podem meter mais à frente mais aqui atrás. Por exemplo, se meterem aqui atrás já mal se nota. Se meterem aqui à frente nota-se ligeiramente. Isto vai fazer o quê? Vai fazer quando os gases vierem para sair, eles são obrigados a entrar por este orifício, por estes buraquinhos que estão aqui, por estes orifícios e sair aqui, com uma ponteira muito mais fechada. Com certeza vai-vos tirar um pouco de rendimento porque a saída vai ser bastante menor mas inevitavelmente vai fazer mais vai fazer menos ruído porque ele em vez de sair a 60 vai sair para aí 40 deve ser para aí 40? Não, isto se calhar é para aí 30 vai fechar bastante, não tenho aqui a medida disto falha minha. Deixa eu ver se diz aqui não, só diz que é de 60 milímetros mas é aqui o diâmetro que vai vedar mas bom, isto não interessa o que interessa é que o que interessa é que vai silenciar os capos este aqui é de 60 milímetros eles não sabem, tem de 60, tem de 70 tem muito mais e tem aqui, para quem tiver motas para quem tiver motas tem aqui estes mais pequenos este é, por exemplo este é de 45 milímetros para quem tiver um escape de mota que faz muito barulho até alguns originais fazem muito barulho porque a saída até é grande podem colocar este esta é de 45 milímetros eu tenho aqui tenho aqui mais esta aqui deixem-me ver é de 48 milímetros é só ligeiramente maior está aqui de 48 milímetros e tenho aqui acho que esta é a mais pequena de todas é de 35 milímetros isto deve ser para aqueles carros para aqueles mata-vejos os mata-vejos fizerem barulho metem uma coisa destas agora malta é uma solução porreira tenho aqui uns poucos para para calarem isto se quiserem escape com ruído e de vez em quando fecham e faz menos ruído eu acho que é uma opção porreira eu vou deixar o link na descrição isto eu não comprei eles mandaram-me unicamente para publicitar este produto e para vos mostrar que ali vende na descrição vou deixar o link deles se vocês compram a bolsa à medida que quiserem eles têm 60, 50, 70 tem 35, 40 48 tem para aqui tem montes de medidas destas e basicamente é assim que vai funcionar vocês colocam aqui e ele vai ficar com menos ruído na descrição ainda vai estar o site deles com um código de desconto eu tenho um código de desconto neles vocês compram com um bocadinho de desconto e vai estar também aqui o link para as minhas sweats t-shirts porta-chaves autoclantes está lá o meu e-mail na descrição para vocês tratarem disso malta era isto subscrevam partilhem e gás eu até podia cortar aquela parte que a gente se engana mas isto tem mais de piada vai malta grande abraço e a grande abraço é um bocadinho